Então, no livro de Tiago, por exemplo, no capítulo 1, diz que existe, de fato, uma religião pura e agradável diante dos olhos de Deus. E que religião é essa, você pensaria, né? Em que lugar que eu devo ir para adorar? Como é que eu devo louvar? Qual é a instrução? E o texto bíblico, ele apresenta uma outra luz. Ele diz, é a religião que atende as viúvas e os órfãos. É uma religião que envolve o ser humano por completo, exigindo uma resposta diante da situação da experiência humana. Quer seja uma necessidade externa, quer seja uma resposta diante de algo que Deus revela. Então, religião não é necessariamente aquilo que eu faço dentro de um contexto religioso ou de uma igreja, mas religião envolve uma relação com a minha vida por completo. O indivíduo, quando ele vai escolher uma religião, além dos pressupostos que ele já carrega, das questões sociais e todas, de tudo, ele não pode escolher uma religião baseada na proximidade geográfica ou baseada em gostos pessoais. Ele precisa ter um norte. No meu caso, a escolha foi por causa da Bíblia, né? Não só pelo que ela é e representa para mim individualmente, mas pelo que ela foi ao longo de toda a história, pela construção dela, por como isso mudou a vida de tanta gente. Então, acho que esse é um dos caminhos importantes na escolha de uma religião. Você coloca aquilo acima da sua vontade. Eu acredito que nem sempre a gente escolhe coisas que sejam boas para a gente. A partir do momento que eu escolho acreditar em Deus, eu coloco a vontade dele na minha vida, acreditando que a vontade dele é melhor que a minha. Na prática, a religião, para mim, é um processo contínuo de busca de espiritualidade e de um relacionamento mais próximo com Deus, também ligado às obras. Onde é que eu procurar somente um relacionamento maior com Deus e não agir da forma como Deus gostaria que eu agisse? Eu não coloco aquilo como errado. Eu não tenho dúvidas de que a minha escolha agora é a certa. Porque a partir do momento que eu sei que aquilo é a vontade de Deus, então é a minha vontade. A maior decisão, normalmente, que o ser humano precisa tomar é com relação à autoridade. O que tem mais autoridade no dia a dia é a Bíblia, é a tradição, é algum outro texto, é alguma outra filosofia, é a minha própria razão. Para a Igreja Adventista e na minha própria opinião, a Bíblia tem um papel superior à tradição, à filosofia e à própria razão. A gente vive num tempo em que cada um busca o igual. Então as pessoas buscam os seus pares, né? É como se fosse torcida de futebol. Todo mundo quer procurar alguém que torce do seu time. E o que se vê, ao mesmo tempo que há um aumento de liberdade, há um aumento de intolerância. E as duas coisas funcionam quase que juntas. Isso é extremamente curioso do ponto de vista negativo. Já abri mão de muitas coisas importantes. Uma delas, realmente, é a amizade de algumas pessoas, que eu perdi por ter mudado de denominação. Até hoje, algumas pessoas não me olham no rosto quando me encontram na rua. Ou seja, eu quero que as pessoas me aceitem, mas eu não quero aceitar o outro. Eu quero tolerância, mas eu não quero ser tolerante, né? Eu acho que a aceitação do outro é um princípio bíblico inequívoco. Ela está presente em todas as Escrituras e você precisa entender o outro. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você percebe que as suas ações em relação ao outro são determinantes ou são resposta ou resultado do seu relacionamento com Deus. Quando eu aceito o outro, eu não me torno necessariamente o outro. Eu posso aceitar o outro continuando sendo eu. E esse processo é o processo do cristianismo básico. aceitar o outro, mas permanecer como eu sou. E aí, através desse meu testemunho, talvez ensinar alguma coisa.